Olá, olá, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu tô aqui porque nós vamos fazer um artesanato, gente, muito legal. Um artesanato feito de prendedor de roupa, muito legal. É um porta-caneta, tá? E esse barulho aí, ignora que é o Leandro batendo nas janelas lá. A gente não tem tempo, né, de ficar gravando muitos vídeos, então quando a gente vem aqui pra roça, enquanto ele trabalha lá, eu trabalho aqui. Então não reparem, tá bom? Bora lá, vamos começar nosso artesanato de hoje. Bom, pessoal, pra iniciar o nosso trabalho de artesanato hoje, nós vamos precisar de um pouquinho de álcool. Mais ou menos uma tampinha dessa, tá? e vamos pegar a betume, a base de água e a gente vai misturar aqui também, ó. Aí a gente vai diluir com um pincel. Isso vai servir de base pra você tingir os seus prendedores, tá? Passa dentro, fora, dos lados. Se manchar o dedo, não tem problema, porque esse betume é a base de água, então ele vai sair, tá? Pronto, agora é só deixar secar, vou deixar reservado aqui. Aí você vai precisar também de uma base, ó. A minha de MDF, eu já tingi já aqui dentro. Aí você vai tingir do lado de fora também, ó. Se você não quiser usar o betume pra tingir as peças, você pode fazer da cor que você quiser, tá? Pode usar aí qualquer tipo de tinta. Látex, de tecido, PVA, o que você quiser. Que daí a peça, você pode fazer da cor da sua preferência. Como eu queria que a minha ficasse com esse ar de madeira mesmo, aí eu tô fazendo com o betume. E você vai precisar também de uma pecinha de madeira. Aí com a cola quente, você vem aqui, ó. Centraliza bem e cola, tá? Deixando os espaços aqui, ó. Aqui, como eu já tenho vários prendedores secos, aí você vai começar a montar a sua peça, colando os prendedores aqui em volta, ó. Camada por camada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.